Fala rapaziada, mais um desafio no canal do Cacetari e agora virou competição, tá? Tem que responder certo e tem que fazer o gol, não adianta responder certo e não fazer o gol. Fez, respondeu, fez o gol, continua, respondeu e errou, vai pro gol, sempre competição, um contra um. Vamos ver quem acerta mais e quem faz mais gols no final, tá? Depois a vieta tem desafio no canal do Cacetari. Nossa câmera maravilhosa. Vai fazer as perguntas, quem fizer 5 gols primeiro, ganha. Lembrando, tem que acertar a resposta e finalizar, quem fizer 5 gols primeiro, ganha. Vai, primeira. Um time com a letra P. Palmeiras. Um jogador da seleção alemã. Goi! Ele falou o nome da base, pô. Noi, ele falou. Noi, meu! Pô, vai! Pata! Foi o ano que... Foi 98 ou 94 que o Brasil ganhou? 94. A copa? É. 94, eu me dei. 98, eu aprendi. Tá, 94, né? O técnico da seleção 94. Barreira! 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 Um jogador do Manchester City. Barreira! Tá combinado, hein? Oh, 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 oh. O nome do técnico do Barreira! O nome do técnico do Barreira! É o Chavo! Você tá muito bem nas perguntas, minha vida! Quem venceu a última Champions? É o Madrid! É o Madrid! Óbvio! Eu vou fazer mais difícil agora! Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? O quê? Se eu tenho um gol, eu tenho um quadro, eu tenho que ter enviado, não vai passar rasteira! Um jogador da seleção do Japão! Um jogador da seleção do Japão! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, não, não! Nem ela sabe, pô! Não sei mesmo! Ela olhou pra mim! Vou fazer uma difícil agora, apesar de possível! Não sei, eu lembrei, eu sei que é verdade toda! Você criou um monte de boa! Não, 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 não! Foda! Quase que eu falei o som, mas o som é coreano! Um time com a letra L! Nome do time que eliminou a Inglaterra na última Copa! Inglaterra nem classificou! Inglaterra classificou! Ficou na primeira fase, não foi? Foi a França! França! A gente ia sair pra primeira fase! Não, não, não! Foi a primeira! É, claro! Poxa vida! Nem fui tão tão certo! Que o Kane perdeu o tempo! Verdade! Verdade! O Kane perdeu o tempo! Tava 2x1! Um jogador da seleção da Itália! Esse Jorginho, Jorginho. Não, não, é um gol brasileiro. Ele é da Itália. Seleção da Itália. Jorginho joga lá, valeu ou não valeu? Ah, tá. Não, mas daí ele tem que ir correndo. Cancela o jogador da seleção da Itália. Um jogador do time do Bahia. Tá seando, tá seando. Eu abo, tá seando. Eu abo, tá seando. Eu abo, tá seando. Eu abo! Tá seando aí, não tá seandoando, servo Grêmio. Não, ele voltou pro Bahia Mas ele tá no Bahia Eu não sei que ele tá Não, ele voltou no Bahia Ele voltou pro Bahia Toma, mas ele tá no Bahia E daí? Mas ele tá jogando no Bahia Eu fico tentando Aceita, cara Que tá jogando no Bahia O Tassiano, o homem da vitória Nesse canal, garantiu O título pra essa pessoa que vos fala Tô até triste, não vieram nem participar Mas eu peço pra vocês se inscreverem no canal Ativar o sininho, deixar o seu like Semana que vem tem mais um desafio aqui No canal do Pacetal